Pessoal, como você faz para ver o histórico de acessos de sites no iPhone, do navegador do iPhone? Então, o navegador do iPhone é o Zafari, né? Esse aqui embaixo, então vamos clicar nele. Esse aqui é a página que ele abre, né? Página dele, aqui tá todas as páginas abertas. Então, usando aqui o dedo, você vai movimentar um pouco a página e você vai ver que ali embaixo vai abrir nessas opções aqui. Compartilhar, print e assim por diante, voltar. A gente vai nesse livrinho aberto aqui, ó pessoal. Aqui está o histórico do navegador do seu iPhone, certo? Então, aqui você pode navegar e olhar todos os sites abertos por esse celular com o navegador. Você pode excluir aqui, clicando em limpar, você limpa todo o histórico. Ou pode tirar um por um aqui, vindo em apagar. Arrasta para o lado com o dedo. E você pode apagar um por um. Ou se quiser apagar todos, você vem aqui em limpar, aqui na parte de baixo. E faz a limpeza de todos os sites ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, pessoal. Abraço, até mais.